Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você, meu caro internauta que está assistindo a mais um vídeo do canal, Cruzeiro vence devirado o Guarani com gol e assistência de Marcelo Moreno e ganha a segunda seguida na Série B. O Cruzeiro venceu o Guarani por 3x2 nesta terça-feira pela segunda rodada da Série B e emendou o segundo triunfo consecutivo na segunda. O atacante Marcelo Moreno foi o nome da partida, marcando o gol e dando uma assistência e ajudando a Raposa a conquistar os pontos de uma partida muito difícil em Campinas. O Bugre começou o jogo voando e abriu o placar logo aos 2 minutos com o Vaguinho. Acertou um lido chute de fora da área na gaveta de Fábio para anotar um golaço. Os mineiros, porém, viraram ainda na primeira etapa. Marcelo Moreno iniciou a reação ao arrancar pela direita e cruzar para Regis completar nas redes. E pouco depois, em cobrança de pênalti, Marcelo Moreno, de forma bastante contestável, indica-se o centroavante abriu sua conta na temporada 2020 colocando 2x1 sobre o Guarani. Na etapa complementar, o técnico Tiago Carpini colocou o Guarani para cima e foi recompensado com um gol de empate. Aos 27, Bidu cobrou a falta na área. Júnior Toddinho desviou e Didi, em impedimento, mandou para fundo do gol. Não deu tempo nem da equipe paulista a comemorar. Logo em seu primeiro ataque, o Cruzeiro voltou a ficar na frente com a passada de Léo de fora da área. Na cobrança de escanteio, o Bugri ainda pressionou até o apito final, mas não conseguiu o gol de empate. E os mineiros comemoraram a vitória. Com a vitória, a Raposa já zera a punição de 6 pontos que recebeu da FIFA por não pagamento da dívida. E agora, computa o 0 ponto na Série B. Já o Guarani está na zona de rebaixamento após perder seus dois jogos na segundona até agora. Os gols do Guarani foi marcado por Vaguinho e Didi. O Cruzeiro marcou com Regis, Marcelo Moreno, de pênalti e Léo após cobrança de escanteio. O Guarani jogou com Jefferson, Pablo Didi, Bruno Silva, Bitu, David, Ardo Persson, Arthur, Zende, Giovanni, Lucas Crispim, Bruno Sávio, Júnior Toddinho, Rafael Costa e Vaguinho. O técnico foi Thiago Carpini. O Cruzeiro jogou com Fábio Lugo, Raul, Kárceler, Kaká, Léo e Giovanni. João Lucas, Jadson, Wellington, Ariel Cabral, Jean, Regis, Claudinho e Maurício. Riquelmo, Marcelo Moreno, Thiago e o técnico Enderson Moreira. As estatísticas. O segundo gol de Regis em quatro jogos pelo Cruzeiro na temporada. O primeiro gol de Marcelo Moreno em oito jogos pelo Cruzeiro na temporada. O primeiro gol de Léo em doze jogos pelo Cruzeiro. Requer um segundo jogo profissional pelo Cruzeiro. A segunda vitória do Cruzeiro em dois jogos. A segunda derrota do Guarani em dois jogos pela Série B. O Guarani terminou o jogo com 67% de bola. O Guarani tocou com 18 finalizações contra 12 do Cruzeiro. A classificação. O Guarani está na nona colocação com zero ponto. O Cruzeiro na décima sétima com zero pontos. O Cruzeiro iniciou a Série B com menos seis pontos de punição da FIFA. Os próximos jogos. As equipes voltam a campo ao final de semana pela Série B. Sábado, dia 15, às 11 horas, Botafogo e Guarani. Domingo, às 6 horas, Figueirense e Cruzeiro. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Lembrando, deixe o seu like para ajudar o canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.